O Itaú Unibanco anunciou que Gabriel Amado de Moura, atual CEO do Banco no Chile, será o novo diretor de finanças da Holding, substituindo Alexandro Lopes, que deixará a organização para assumir desafios fora do país. Moura está no Itaú desde 2000 e ocupou posições de destaque no Chile, incluindo o cargo de diretor financeiro e CEO. André Carvalho, presidente do Itaú no Uruguai, assumirá o posto de Moura no Chile, enquanto Agostinho Elorza vai liderar as operações no Uruguai. A transição, que já começou, deve ser concluída até 1º de outubro. Para a XP, a escolha de Gabriel não deve ter nenhum tipo de ruptura em relação à estratégia atual do banco.